O Vasco concretizou a venda do atacante Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O jogador é vendido por 70% dos seus direitos por 10 milhões de dólares. Para muita gente, financeiramente, um bom negócio. E esportivo, quem é que vem para a vaga de Gabriel Peck? Nesse Bom Dia Gigante vamos falar sobre isso, trazer dois nomes sul-americanos que podem até chegar para ocupar essa vaga no time titular do Vasco. Já, já a gente chega com essas informações. Mas antes, uma dica. A Onxbet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, a maior plataforma para apostas esportivas e palpites do planeta. E você não sabe como fazer? É o seguinte, no primeiro comentário fixado tem um link. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. E aí você pode apostar em jogos da Copinha, em jogos europeus, até na NBA. Tudo isso na Onxbet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E nessa sua primeira aposta, com esse código promocional, você vai ter a sua aposta dobrada e ter um bônus de R$ 1.530,00 para você fazer apostas esportivas com a Onxbet. Onxbet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Mas antes, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira trazendo muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal. É fácil e não custa nada. É só você ter uma conta no Google, você vai fazer a sua inscrição aqui embaixo, tem um botãozinho, seja inscrito, você vai lá, se inscreve no canal, acione-se nas notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o time Sub-20 do Vasco entra em campo daqui a pouco, 3h15 da tarde contra o Flamengo de Guarulhos para decidir quem vai ser o primeiro colocado do Grupo 29. As duas equipes têm quatro pontos. Se terminar empatado, o Vasco vai ficar sendo o segundo do grupo. Mas é bom vencer, até porque o Macapá empatou seus dois jogos e o Vasco busca sim a vitória para conseguir a classificação de uma maneira mais tranquila na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time vem treinando muito bem, você está vendo fotos dos treinamentos realizados em São Paulo para essa partida de hoje. E o técnico William Batista praticamente já definiu o seu time que vai entrar em campo. Você está vendo aí na tela que o provável time do Vasco deve ser Letty no gol, 3 zagueiros, Vitor Manuel, Roger e Vitão. Na ala direita, Paulinho. No meio campo, Lucas Eduardo, Matheus Ferreira, Estrela e o Leandrinho na ala esquerda. E no ataque, Paixão e Léo Jacó. Esse o provável time do Vasco. E o lateral direito, Paulinho, falou sobre a expectativa dessa partida de daqui a pouco. As expectativas são uma das melhores, né? A gente vem de uma vitória muito importante. Agora a expectativa para esse jogo são uma das melhores. A gente vai buscar da vitória. Buscar também classificação, né? Que não está totalmente garantido. E vamos ir, se busca do título da Copinha. Tem um mercado que está crescendo muito. A confecção de roupas para academia. E você que quer fazer esse tipo de confecção, mas não sabe aonde comprar a matéria-prima, eu te ensino. A Tornado Texto é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. É a maior loja em Nova Friburgo com toda a matéria-prima para você fazer moda fitness e também para moda íntima masculina e feminina. Entre em contato com ele, está aqui o endereço na tela, o contato também no Instagram. A Tornado Texto vai te fazer um grande atendimento para você entrar nesse mercado de moda íntima masculina, feminina e também moda fitness que cresce bastante no Brasil. Eu vou trazer aqui uma informação importante, até porque a gente trouxe ontem, dentro do Bom Dia Gigante, a gente estava ao vivo com a informação da venda de Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O torcedor do Vasco faz uma pergunta que é a mais importante desse momento. E quem é que vem para a vaga de Gabriel Peck? O Flávio Dias trouxe nomes importantes e um deles ontem no nosso Avene News. Confere só. Nomes. Um é o Luciano Rodrigues. Eu hoje conversei com o advogado que trata de contratos no Liverpool. O Liverpool é uma pessoa muito bem relacionada, que tem uma relação muito próxima ao presidente do Liverpool, o presidente Palma, Adrian Leisa. E eu perguntei a ele sobre um contato do Vasco com o empresário, com os dirigentes do Vasco, com os dirigentes do Liverpool. E ele me respondeu claramente, é difícil falar com o presidente, é como se conversar com o Papa. Mas ele me disse, ainda não houve um contato oficial. Mas não desmentiu. Sabia bem do interesse da 777 e de que poderia, sim, ser feito um contato próximo. Esse contato, a princípio, foi feito hoje, inicialmente, nessa quarta-feira. Mas é algo que vai se adiantar. O interesse do Vasco é pleno. O interesse do Vasco é verdadeiro. O Vasco não confirma. Não há confirmação. Alexandre Matos diz que não há nada de novo, absolutamente nada de novo. Mas no caso desse rapaz, há, sim, interesse. O Vasco tem interesse nele. E agora, aquele quadro. Notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time de basquete do Vasco volta à quadra no sábado, 18h, contra o Minas, em Belo Horizonte. Partida muito difícil. O Minas, no primeiro turno, venceu o Vasco em São Januário. E agora o time precisa se recuperar da derrota para o Flamengo e vencer fora de casa o Minas pelo novo Basquete Brasil. Outra informação importante, o time feminino do Vasco se apresentou na última segunda-feira e já faz treinamentos junto com a nova técnica, Verônica Coutinho, que comanda o time feminino do Vasco, que vai disputar o Campeonato Estadual da categoria. E para fechar, está confirmada a informação, Vasco e Bangu será realizado mesmo no dia 28 no Mané Garrincha, em Brasília. E na sexta-feira já começa a venda de ingressos para esse jogo importante para o torcedor do Vasco que mora em Brasília. Você que gosta de presentear a quem você gosta, entre em contato com a Pompador. Está aqui o endereço no Barra Square, você vai lá, compra um perfume importado, um relógio, uma joia, tudo isso com todo o carinho que tem a Pompador, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Pode entrar em contato com eles, que tem os melhores produtos e você pode até consertar o seu relógio lá na Pompador com os melhores relogioeiros do mercado. Entre em contato com eles, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E a questão do Luciano Rodrigues, seria um bom nome para a vaga de Gabriel Peck? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, a sua participação é muito importante aqui nesse Bom Dia Gigante. Mais uma vez agradecendo, mas pedindo para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, deixar sempre o like nesse vídeo e compartilhar, porque ajuda bastante. Você copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalhando para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. Siga a gente nas redes sociais, arroba Abascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok e o nosso segundo canal, o Avemais, o card está passando aqui em cima. Daqui a pouco, meio dia, meio dia e meia, vai ter o nosso Sérgio Kindi fazendo a live do meio-dia lá no canal Avemais e eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, ful. ...embatamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!